Fala aí galera, beleza? Deadfish aqui pra vocês e tô trazendo esse vídeo aqui para trazer as minhas novas construções no Minecraft. Aqui ó, como vocês podem ver, meu pacote de textura é o mesmo do Vena Xtreme, eu baixei lá no link de algum vídeo dele. Baixei esse pacote de textura aqui e vou trazer aqui para vocês. Aqui ainda eu não consertei o que tinha dado merda lá, como vocês podem ver. Aqui é a minha escada, em breve eu vou trazer um vídeo de como fazer ela para vocês. Ela fecha com vidro. Vocês podem ver aí. Fechou aqui. Desqui a ativar ela de novo, você só abrir aqui que ela vai descer a lava desde lá de cima tudo de novo. E vai remontar tudo certinho. Mas é isso aí pessoal, vai. É, queria trazer aqui minhas novas construções, aqui a invenção dessa ponte aqui que eu tentei fazer aqui ó. Olha uma ponte. Aqui ela tem a água, não sei porque fica assim nesse pacote de textura. Daí ativa minha ponte. Minha colheitadeira automática. Minha máquina de fazer prédio. Vou ativar ela aqui ó. Vamos ver se ela está funcionando certinho. Vamos testar. Aí, está funcionando. Enquanto ela faz ali, vamos aqui mostrar as minhas outras invenções. Tá, meu elevador já mostrei. Meu canil aqui galera, olha como fica legal o cachorro nessa... Nesse modo, nesse pacote de textura aí ó. Tá, depois vem as minhas torres gêmeas. É pra ser né, minhas torres gêmeas aqui ó. Tentei fazer, inventar elas aqui, mas ó. Deixa eu mostrar por dentro delas pra vocês. Olha que pica a porta, mano. Não tinha visto a porta de ferro ainda. Ó, aqui. Aqui. Ela vai subindo até lá em cima. Não vou subir até lá em cima porque não tem nada demais dentro dela. A outra torre é igual. Bom, aqui temos o meu castelo galera. Boa aí ó. Olha aí. Olha meu castelo. Ficou legal. Ficou legal. Muito, muito, muito legal. Ó. Deixa eu vir aqui ó. Aqui meu portão. Não fiz portão automático que ia ocupar muito espaço, mas olha aqui ó. Ó meu. Um dog aqui meu. Deixa eu subir aqui ó. Tem como subir por essa. Qualquer uma das quatro torres ou pela torre do meio aqui você consegue subir na parte de cima. Deixa eu subir por aqui ó. Sai daí. Aí. Subi por aqui. Mostrar pra vocês mais ou menos como que é. Aí ó. Aqui é o meu castelo. Tem a parte de cima. Vou mostrar voando aqui. Aqui em cima eu não fiz nada. Não fiz nada. Aí ó. Mas essa construção demorou muito pra fazer. E não olhei em vídeo nenhum. Foi da minha cabeça. Fui inventando, bolando o castelo e montei. Aqui temos minha casa. Minha casa também o mesmo. Veio da minha cabeça. Fui pensando, pensando. Falei. Ah, assim, 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 assim. Fechou. Aí ó. Aqui o poste, ó. Esse eu peguei do Venom Extreme. Eu vi que ele fez meio mais ou menos assim. Os postes dele, ó. Ele fez assim no mundo dele, ó. Ó. Vocês podem ver. Daí eu copiei dele e fiz. Aqui. Deixa eu entrar aqui dentro da minha casa. Aqui ó. Aí ó. A minha casa aqui eu fiz ela só por fazer. Não tem nada demais dentro, ó. Aí ó. Minha casinha aqui com os glauços no teto. Teto. Deixa eu descer aqui. Vim pra cá. Opa. Aí. Fechar aqui. O que mais que eu fiz? Ah, acho que de novo o que eu fiz no meu servidor foi o elevador. Olha o elevador. Que legal que fica com esse. Com esse pacote de textura eu não tinha visto ainda. Ó o diamante. Blocos de diamante como fica. Tá. Minha metralhadora de flecha. Ah. Minha colheitadeira. Ah, é. Vamos dar uma olhada como que tá construindo o prédio aí já. Ó. Olha aí, pessoal. Como tá construindo já. Já tá terminando um bom tanto de construir. Tá. Vai. Deixa construindo ali. Minha pontezinha. Tá. Minha escada aqui. Ó. Pode ver. Isso daqui, ó, pessoal. Foi tudo que tinha destruído. Ó. Que tá mais cinza aqui. Destruiu um pedaço dessa minha escada. Minha máquina de pedra. Ih. Destruiu a cara. Você não tem noção, velho. Você não tem noção do que aconteceu que eu destruí. Ó. Aqui, ó. Às vezes buga isso daqui. Eu não entendo por quê. Quer ver? Eu vou fazer assim. Ah. Vai desbugar essa porra. Desbugar na marra. Quer ver? Eu tenho que ver como que eu vou corrigir pra parar de salar pra fazer isso. Tá. Tá aqui embaixo. Foi. Tá. Vamos ver onde mais. Aqui. Vamos ver. Foi. Aí. Agora foi. Aí. Desbuguei essa jossa aí. Aí. Tá desbugado, pessoal. Eu vou abrir aqui ela. Ela vai descer de lá de cima até aqui embaixo. Aí. Eu acho melhor fazer com água. Que a água. Ela não vai bugar igual a lá. Vai mesmo. Vamos fazer com água. Vamos tentar fazer com água aqui, pessoal. Vivo para vocês. Vamos ver o Zika que vai dar. Tchau. Enquanto isso eu vou pegar a água aqui. Balde d'água. Da água. Nossa. Olha que tesão. As espadas, jovem. Não tinha visto. Enxada. Pá. Olha. Gostei. 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 Machado de ouro. O que é esse machado? De diamante, melhor. Cadê? Olha, velho. Que tesão. Nossa. Gostei desse mod aqui. Bem escolhido pelo Venom Extreme. Eu peguei com ele. Cadê? Olha as armaduras dos soldados. Aí o balde aqui. Vem lá de cima desbugando que é melhor. Aí. Desbuguei mais um. Vamos desbugar mais. Vamos desbugar mais. Quero desbugar o último. Até o último fiapo. Aí. Opa. Se fosse no criativo eu estava fodido. Aí. Consegui. Finalmente. Tirei toda a lava da minha escada. Vai. Vamos lá em cima agora. Quando a espécie faz assim. Aí. Como essa. Esse pack é bugado. Olha lá. A água desceu aqui. Apertei aqui. A água vai parar de escorrer. Abri. Aí. Bem melhor com a água. Né pessoal. Pera aí. Deixa eu fazer assim. Voltar lá. Pocotar textura. Pro default. Aí. Um jogador. Vamos ver agora. Aí. Aí ó pessoal. Aqui é o pacote textura original. Só pra vocês verem como que ficou. Eu abro. A água desce de novo. Assim ficou bem melhor que no bug a TNT. O Master of Motherfucker buraco. Aqui tem minha máquina. Ela já está construindo aqui. Como vocês podem ver. Pause ela por aqui. Em breve eu vou fazer um gameplay de como que é. Como fazer essa máquina. Nem releia a mão. E se eu quebrar aqui. Ela constrói automático. Tá vendo? Qualquer parte dela que eu quebrar. Ela constrói automático. E em breve eu vou trazer um gameplay aqui pra vocês. Como fazer essa máquina aí. Como fazer ela passo a passo. E só queria compartilhar aí as novidades do meu mapa. Tô terminando mais esse vídeo gameplay comentado pra vocês pessoal. E queria pedir ajuda de vocês na divulgação dos vídeos do canal. Se inscrever. Curtir minha página no Facebook. O que vocês puderem fazer pra me ajudar. Eu agradeço. Beleza pessoal? Falou. Valeu. Tô terminando por aqui mais um gameplay. E aí